Música Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do Faça a Você Mesmo. Estamos na Nacional 105, esta é uma Nacional que liga o Porto a Guimarães. Eu tenho que vos confusar aqui uma coisa. O vídeo ainda nem começou e eu já estou cansado. Já estou cansado porque isto vai ser o novo capítulo que a Lila inventou aqui. Porque ela gosta, mas eu não vou, eu ia dizer já, mas eu vou deixar para ela explicar daqui a um bocadinho. Por isso vamos fazer esta Nacional até Vizela e a gente já fala daqui a um bocadinho. Música 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 Agora aqui à frente já estamos no Distrito de Braga. Também já só faltam 10 quilómetros. Música 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 Vai cheirar verão. Agora aqui ao quilómetro 39 e qualquer coisa, que eu não percebi bem qual era o número que estava ali. Quilómetro 39 fazemos aqui um desvio para a 106 que vai dar aí entre os rios, que é este bocadinho aqui que vai dar aqui já a Vizela. O que disseste? O quilombo zero. Pois, na 106. Então se era o metro zero, é aqui que a final 106 começa. A CIDADE NO BRANÇOTO Se inscreva no canal Ainda temos aqui uma dormida Ora bem, agora viramos aqui para as Termas E o início deve ser para aqui Pode ser para aqui os balneários Tem aqui o parque Vocês sabem que eu não tenho jeito nenhum para estas coisas E detesto falar para as câmaras Mas pronto, é a vida Bem, vou partilhar convosco a minha ideia Depois de ouvir várias vezes o Nuno a dizer Não, Lila, oh sério Lila, oh Lila Ai, amanhã faço noite Blá, 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 blá Uis que as saquetas sempre a mesma conversa Um dia acordei assim iluminada e pensei Bem, vou fazer uma proposta ao Nuno Então propus-lhe Olha Nuno, tenho aqui uma ideia O que achas tu a criarmos uns novos conteúdos para o Faça a Você Mesmo? Lá lhe expliquei a minha ideia Que era fazer pequenos percursos de mota E aproveitámos e mostrava-vos os novos passadiços Uma vez que está super na moda agora fazer passadiços E conhecer, termos o contacto com a natureza E seria uma boa opção para ele ter E era um conteúdo onde os casais podiam partilhar Os dois em casal E poder passear além da mota Não ser só a mota, só o passeio de mota Podermos fazer algumas caminhadas E nós mulheres entramos na operação biquíni também Que é sempre bom E pronto Claro que a resposta do Nuno foi Obviamente sim Depois ouviu-se assim um silêncio Ah, mas vamos fazer as caminhadas também? Eu, claro Então vamos de mota até ao sítio Fazemos o passeio de mota E depois lá fazemos a caminhada E damos a conhecer alguns sítios e locais Então hoje tirámos a tarde Para fazermos o passadiço de Vizela É ao longo do rio de Vizela e do rio Sá Tem um percurso de aproximadamente 5,6 km para cada lado E é um percurso de dificuldade média Por isso qualquer pessoa pode fazer Vamos lá conhecer os passadiços E foi assim a minha ideia E o Nuno lá alinhou Vamos ver no que é que isto vai dar Vamos tentar apresentar-vos o máximo que conseguirmos Com as nossas vidas profissionais pelo meio Pronto, e é isto Elas sabem mas é convencer uma pessoa A fazer o que elas querem Isso é que é Bem, posto o que a Lila disse Vamos equipar Más ter uma 5,8 km Más ter uma 5,8 km Agua quentinha. Se fosse mais fundo ou se fosse em Espanha, já estava lá dentro. A CIDADE NO BRASIL Aqui uma suposta área de descanso. Ups, nem sei para que é que estou a falar, que este vídeo é da Lila. É coisa de cuidado, mas é para ti. Anda! A CIDADE NO BRASIL Como é que eu não me importo? Tem aí que está inspirado para andar. Se for assim de repente, se for assim de repente, eu a reclamo. Tento sempre adiar, não há hipótese. Só ainda não te contei que tenho uma lista de 15. Tens uma lista de 15. Vai durar até dezembro. Estou sempre a tentar apanhá-la, mas não acho. Tem vários sítios de presença. Muito alto. Tens de falar alto. Entende-se que é a primeira vez. Vá, repete lá. É a primeira vez? É. Esqueceste que eu fiz um vídeo do mapa. Do mapa. Tens de falar mais alto. Diz lá o que é que ias dizer. Sim. Ao longo do passadício, tenho vários sítios com bastante sombra. Alguma coisa. Sim, sim. Mas também tens que ver... Se bem que eu queria sol, não é? Mas também tens que ver que o sol gira. Nem sempre é no mesmo sítio, mas pelas árvores parece ter bastantes zonas de sombra. Por isso podem vir à vontade. Tem sombra, não cansa. Estou a resistir. Olha, tem ali o que querias. Não é normal, ver casas de banho não se passa disso. Escolhava. Hã? Escolhava. Vê se está aberto. Sol. Que tal? Muito boa. Limpinhos? Limpinho. Vou experimentar. Três nunos. Nem colocou fechada. Isto não é normal. E fechar a porta, não? Não é preciso, estás de vigia. Para cá são limpinhos. Vamos continuar. Estamos a chegar às cascas. Temos que precisamos estar a terminar, não? Tem que ser quase no final isso. Olha, tem ali uma. Terminamos agora a nossa caminhada barra. Passadiço. Barra, para, caminhada, para, caminhada, barra. Pronto. E foi o final dos 5,6 km. Valeu muito a pena. É, faz-se bem. 50 minutinhos para cada lado, faz-se bem. Para cá é que foi mais? Por causa das filmagens e isso. Mas aconselho a ver. Aqui a cascata é muito bonita. É alta. Não tem a percepção em vídeo daquilo que é. Por isso aconselho a virem. Vale cada quilómetro que se façam. Agora é da corda à sapatilha. E vamos lá fazer mais 5,6 km. Até à nossa branquinha. Agora tipo, 30 minutinhos, está bom. É isso, 30 minutinhos. Vá, pessoal. Espero que tenham gostado. Até à próxima. E não se esqueçam de se subscreverem aí no bonequinho do Ten-thin, 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 Ten-thin. Um beijinho grande. Vá, pessoal. Grande abraço. Até à próxima. ainda não acabou mas agora sim agora acabou 45 minutos depois chegámos à ponto de partida está feito pessoal mais uma vez grande abraço já sabem subscrevam partilham e até o próximo vídeo então a próxima caminhada a longa longa grande abraço